Boa noite para nós que estamos aqui na região leste, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição. Foram sepultadas hoje em Teoflotone as quatro pessoas da mesma família, vítimas de um grave acidente em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Identificado o homem que assassinou a namorada e depois se matou em Melbourne, nos Estados Unidos. Eles eram do leste de Minas. Esposa de empresário de Araçuaí é liberada depois de ser sequestrada e extorquida durante a madrugada de hoje. Tudo isso você acompanha agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.